Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Medo Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ô moço, muito obrigado por esse hambúrguer, viu? Eu vou comer ele muito E eu acho que ele deve estar muito gostoso Porque eu tô olhando aqui, caramba Olha o tamanho desse hambúrguer Tem outros aqui Ô moço, eu posso pegar esse aqui também? Não posso, por quê? Porque é de outra pessoa que comprou? Ai não, viu? Ai, ai, como eu queria comer um outro hambúrguer desse Ele parece estar muito gostoso Mas tudo bem, né? Ai, ai, esse tem batatinha frita E tem refrigerante Mas tudo bem, eu vou ficar só com esse aqui Obrigado, viu moço? Tchau, tchau Ai, ai, esses atendentes do McDonald's são bem legais Olha, tem refrigerante pra pegar aqui Só que eu não tenho nenhum copo Ai, ai, eu acho que eles não vão me dar nenhum copo não Porque eu já pedi um hambúrguer aqui Eles já me deram E ai, ai, quer saber? Eu vou embora, viu? Vou embora porque já tá bom Vou comer esse meu hambúrguer aqui Olha só o tanto de hambúrguer que tem aqui Ai, ai, que delícia, viu? Oh, nom, 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 nom Hum, que delícia O que vocês estão fazendo aí? Pera Ai, ai É feio falar de boca cheia, né, gente? Ai, ai, o que vocês estão fazendo aí? Vocês dois são... O que? Vocês dois são guardas? Do Round 6? Eu acho que eu conheço vocês Eu já vi essa série Essa não é a série do Batatinha Frita 1, 2, 3 É, eu conheço essa série Eu conheço vocês Mas o que vocês estão fazendo aqui? Na frente do McDonald's Na frente não, né? Do lado O que? Vocês querem me convidar para um jogo? Ah, que tipo de jogo? Eu adoro jogos É, eu gosto muito O jogo do... O que? O jogo do Round 6? Hum... E como funciona esse jogo? Vocês vão me mostrar? O que? Você fala? Não, não, não Fala você Fala você Não, não É, fala você Guarda Como que funciona esse jogo? Hum... Eu tenho que chamar mais pessoas Para jogar o jogo? Aí... Ah... Eu vou estar participando? Tá, tá Então... Tá, pera Eu vou pensar Eu vou pensar Pera aí Deixa eu comer aqui o meu hambúrguer Hum... 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 Ai, será que eu tenho que participar mesmo desse jogo, pessoal? Porque eu quero comer o meu hambúrguer O que? Vocês querem o pedaço do meu hambúrguer? Não, não, não Não é para comer o pedaço do meu hambúrguer, não Não, não Tá, tá Pera Então... Eu já sei, pessoal Hum... Deixa eu pensar Já sei, já sei Ó Eu jogo com uma condição Se vocês me derem dinheiro Para comprar mais hambúrgueres aqui no McDonald's Vocês vão fazer isso? Sim? Tá bom, tá bom Então eu aceito Tá, tá É... O que? O que eu tenho que fazer agora? Hum... Eu tenho que pegar as armas para o jogo? O que? Como assim? Tem armas para jogar? Tá, tá Então... Ah... Onde é que fica? Naquele baú ali atrás? Tá Vou lá pegar então Deixa eu ver Deixa eu ver o que é isso Deixa eu ver Hum... Tem uma arma Ah... Balas E muito dinheiro Ah, tá Então eu quero saber Eu vou pegar o dinheiro E vou lá comprar hambúrguer Muito obrigado, moços Muito obrigado pelo dinheiro Agora eu vou lá comprar mais hambúrguer Ah... Ah... É para me voltar aí? O que? Por que eu tenho que voltar aqui? Porque eu agora que eu peguei o dinheiro Eu não posso mais sair do jogo Ah... Tá... Tá bom Hum... O que eu tenho que fazer? Se eu peguei tudo? Não, eu peguei só o dinheiro Tenho que pegar a arma e as balas? Tá Ai, ai, viu? Ai, ai Tá, deixa eu pegar aqui essas armas e as balas Beleza Vou deixar o meu hambúrguer guardado aqui Tá, beleza Peguei o dinheiro As armas E as balas Pronto Peguei tudo O que? Como eu sou um bebê Vocês vão ter que me adotar Para poder jogar? Ah... Mas eu já tenho papai e mamãe Mas eu só posso participar do jogo Se você adotar Se vocês me adotarem Ah, tá bom Não tem problema Então agora eu fui adotado Pelos guardas do round 6 E o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que chamar mais gente Para jogar E ai eu vou conseguir muito mais dinheiro Para comprar muito mais hambúrguers E... Agora sim Agora sim Eu estou feliz Oi Caramba Eu atirei para cima Ai, ai Pera Desculpa Desculpa moço Eu não podia ter atirado, né? Tá, tá Desculpa Tá Então eu tenho que chamar mais gente Para jogar Hum... Pera E se o pessoal não aceitar jogar? Eu tenho que matar eles? Ai, caramba Eu não quero bater ninguém Tá, tá E... E se eu matar eles? Eu tenho que trazer alguma coisa deles Para mostrar que eles morreram? E ai eu vou estar participando? Ai, tá Entendi Então tá bom Pode ser o celular? Pode ser o celular? Tá bom Pode? Tá bom Então eu vou ver Se alguém não aceitar jogar Eu trago o celular Tá bom Então eu vou lá E eu posso ficar andando com a arma assim na mão? Posso? Eles vão achar que é de brinquedo, né? Porque eu sou um bebê Tá bom, tá bom Então... Mas eu queria uma roupinha dessas assim Igual a de vocês Tem como vocês me dar? Agora não? Só depois que eu participar do... De chamar mais gente para o jogo? Então tá bom Tá Eu tenho que trazer então Quantas pessoas? Cinco pessoas? Tá E se elas não aceitaram jogar Eu posso trazer cinco celulares? Tá bom Combinado e tal Então eu já volto Guardas Fiquem aí que eu já volto Agora eu tenho que procurar essas pessoas Pessoal Hum... Onde é que será que elas estão? Olha Tem um menino lá na frente Eu vou chamar ele para jogar Menino Menino Oi É... Menino Você quer brincar de um jogo novo comigo? Um jogo super legal? Hum... O que? É polícia e ladrão? Não, não, não Não é polícia e ladrão? Não É tipo polícia e ladrão Ah, você pensou que eu quero polícia e ladrão Porque eu estou com essa arma aqui na mão? Não, 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 não Ó, é assim, ó Eu vou te dar um dinheiro Pega aí, ó Pega aí muito dinheiro Para você participar do jogo Pega um monte de dinheiro Inclusive se você quiser Você pode comprar até hambúrguer aqui no McDonald's Hum... Tá E agora Você pegou o dinheiro? Pegou, né? Tá Agora você já está participando do jogo Agora você tem que vir comigo O que? Você não quer participar? Não, você tem que participar Você tem que participar Você já pegou o dinheiro? Você não quer participar? Ah, então quer saber? Então toma, toma, toma Haha, matei ele Olha Caiu o celular dele, pessoal Olha Esse aqui é o celular dele Deixa eu pegar o dinheiro de volta Ah, tá Então é isso que eu tenho que fazer Se a pessoa não quiser jogar Eu pego o celular dela Para levar lá para os guardas Aí os guardas vão saber Que eu matei a pessoa Caramba Vai ser isso que eu vou fazer Olha Parece que tem outro menino ali E ele está sem camisa Parece que ele é muito forte E musculoso Tá Eu vou passar aqui na faixa de pedestres Deixa eu ver se não está vindo nenhum carro Só tem esse carro parado aqui Então Oi, moço Tudo bem? Caramba, moço Você faz academia? Você está muito forte e musculoso, hein? Nossa É, moço Você quer brincar de um jogo comigo? Olha Você pode ganhar muito dinheiro É o jogo do Route 6 O quê? Você já conhece esse jogo? Você não quer jogar? Não Você tem que jogar sim Você tem que jogar sim, moço O quê? Você não quer Ai, para Para de me bater O quê? Você vai me denunciar para a polícia? Porque eu estou jogando o jogo do Route 6 Não Sai, sai, sai daqui Ah, matei ele, gente Matei ele Olha, vou pegar o celular dele Beleza, peguei Ai, ai Onde já se viu? Ele não querer jogar o jogo do Route 6 Olha, tem mais gente aqui, pessoal Parece que tem bastante gente aqui nessa rua Moço Você quer jogar o jogo do Route 6? Toma aí muito dinheiro para você Para você jogar comigo Você não quer? Então toma Toma Ah, matei mais um Peguei mais um celular Nossa Olha, eu estou fazendo coleção de celular Olha o tanto que eu já peguei Tem dois aqui, pessoal Eu acho que eles vão querer jogar Oi, tudo bem com vocês? Quem sou eu? Eu sou o Rafaelzinho O bebê E eu queria convidar vocês para jogar um jogo Isso mesmo Gente, vocês querem jogar? É um jogo que vocês vão ganhar Muito, 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 muito dinheiro Isso mesmo Olha o tanto de dinheiro que vocês podem ganhar Vocês querem jogar? Qual é o nome do jogo? É Squid Game O jogo da Lula do Route 6 Vocês conhecem o jogo? Então vamos jogar Não? Por que não? Porque esse jogo mata as pessoas Não, não, não Aquele lá é só na série É de mentiria Isso não vai acontecer Não O quê? Por que eu estou com essa arma na mão? É porque ela é de... De brinquedo É uma arma de brinquedo Ela não faz nada Ó, quer ver? Ela não faz nada Caramba, pera Eu atirei sem querer O quê? É uma arma de verdade? Não Não, não é de verdade não O quê? Vocês querem pegar a arma de mim? Sai, sai, sai daqui Ai, caramba Vocês viram que eles queriam pegar a arma de mim? Ai, caramba Viu, caramba Tá, tá Eu vou ter que ficar com a arma agora Ai, tá bom Pelo menos eu matei os dois E peguei os celulares Quanto será que eu tenho agora? Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Hum, quantos eu precisava? De cinco Ah, agora sim Eu já posso voltar lá nos guardas E pegar a minha roupinha Ai, ai Lá vou eu, lá vou eu E eu tô com muito dinheiro Agora eu vou poder ir comprar um monte de hambúrguer Aqui no McDonald's Ai, ai Deixa eu ir pegar a minha roupinha De guarda do Rodstick primeiro Ai, ai Seus guardas, seus guardas Olha Olha só o que eu consegui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco celulares E agora? Agora eu já posso pegar a minha roupinha? Sim Tá bom O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar os celulares ali naquele baú E ali no final E virar à direita Tá bom, tá bom, então eu vou lá E eu tenho que deixar o dinheiro também? Sim, porque eu já tô dentro do jogo Eu não preciso chamar mais ninguém pra jogar Tá bom, tá bom, então eu vou deixar ali tudo ali Ai, ai, lararil, lararil Olha, ele falou que eu tenho que deixar os celulares Tenho que deixar o dinheiro E a arma eu deixo também? Não, eu posso ficar? Então, yuppie, yuppie, yuppie Até acabou as balas Ai, ai, tá bom Agora ele falou que eu tenho que vir aqui e virar Ali Não, não, é aqui Oi, seu guarda, tudo bem? O quê? Qual que é a minha função? É... Pera aí, pera aí Seus guardas, seus guardas, tem outro guarda ali Ele perguntou qual que é a minha função Ah, eu não tenho função ainda? Ele só tem que me dar a roupa de guarda? Tá bom, tá bom, vou falar com ele Ai, ai, caramba, caramba, caramba Que legal, eu vou receber a roupa de guarda do Hot 6 Eu fui adotado pelos guardas do Hot 6 E eles falaram que é você que vai me dar a roupa Ah, eu mesmo Tá, tá, tá Então, me dai a roupa que eu quero logo a minha roupa Pronto, você já me deu? Cadê ela que eu não tô vendo? É só eu me olhar? Eu já tô com a roupa Olha só, agora eu sou um dos guardas do Hot 6 Que legal Eu adorei ser adotado pela família de guardas do Hot 6 Eu já tô com a roupa de guarda do Hot 6 Eu já tô com a roupa de guarda do Hot 6 E aí Eu já tô com a roupa de guarda do Hot 6 Eu já tô com a roupa de guarda do Hot 6